O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Olá, estamos de volta dentro do seu Sertão Alerta para todo o planeta, através da internet, através do www.diariodosertão.com.br. Estou aqui com a Ângela, trazendo as promoções da loja, que é o Sucesso em Cajazeiras, Cheia de Charme. E se aproximando, né, Ângela? Primeiramente, seja bem-vinda ao Sertão Alerta. É um prazer enorme estar recebendo você aqui. Cheia de Charme, final do ano, sucesso absoluto? É, primeiramente, boa tarde. Exatamente, a Cheia de Charme está fazendo agora a diferença em Cajazeiras. A Cheia de Charme está inovando, é a primeira loja de Cajazeiras que está chegando à moda primeiro do que as outras. Então, a Cheia de Charme veio fazendo a diferença, né, o pessoal está gostando. Toda semana está chegando mercadoria nova, inovação, roupas diferentes. Trabalhamos também com peça única, porque o pessoal daqui pede muito isso. Para você, quando você sai na rua, você não se bater com pessoas com a roupa do mesmo jeito. Ah, isso aconteceu comigo. Uma vez eu cheguei numa festa lá, tinha uns 10 irmãos com a mesma camisa. Eu disse, meu Deus do céu. Exatamente. Então, a Cheia de Charme, você que está aí, venha nos visitar. A Cheia de Charme, não se preocupe que vocês não vão se bater com ninguém na rua, com ninguém, com uma peça igual a de vocês. Porque nós temos estilistas profissionais diretamente da Bahia, que vão buscar roupas em São Paulo. São as melhores roupas, são roupas de grife, é a costura perfeita, é um estilo que veste bem. Inclusive, eu estou com uma das roupas da loja, que é da Dambiro, que veste muito bem, e o Blaise da Ruxa. Então, assim, são marcas excelentes. Os preços também são maravilhosos. E é isso aí. Final de ano está chegando e as novidades não param de chegar. A Cheia de Charme vende roupa masculina e feminina. Olha, o nosso foco, na verdade, é o feminino. Mas a gente está trabalhando agora com algumas peças masculinas. Tipo o short, a calça, a camisa, que são a principal peça do homem. O que tem diferencial, assim, na Cheia de Charme, inclusive, eu estive na inauguração, é a questão da qualidade e a diferença está no preço. O que você pode comprar por R$ 180,00, na Cheia de Charme você compra por R$ 90,00, quer dizer, praticamente a metade do preço. Então, é muito boa essa promoção. Exatamente. E à vista, nenhuma loja tem o desconto que nós damos. O desconto que nós damos ao nosso cliente é 15% à vista. E no cartão, a gente divide até em seis vezes. É Master, Visa e IP. E a gente está lá para atender o cliente, seja do baixo, médio, até último nível. A gente não tem isso. O horário de funcionamento, durante todo o dia? É, a partir de oito da manhã até às seis horas. E se, às vezes, tem pessoas que trabalham até às seis horas e a gente costuma puxar um horário mais para a pessoa se sentir melhor e ficar mais à vontade e poder comprar. Então, assim, temos vários funcionários, a gente troca os turnos, a gente fica até mais tarde, até nove, nove e meia. Porque, assim, tem pessoas que não dá tempo de visitar a nossa loja. E nossa loja abriu agora na rua do Armazém Paraíba. E para você que está aí do outro lado, que ainda não nos visitou, seja muito bem-vindo e a gente está aqui para abraçar você. Não importa se for preto, se for branco, se não tiver dinheiro, vá. Mas o importante é visitar-nos. A gente está lá, as vendedoras têm o melhor atendimento para vocês e é isso aí. Quando você fala em atendimento, é o diferencial. Justamente na própria inauguração na loja, lá o diferencial já começou pelo atendimento, não é? Exatamente. Porque, hoje em dia, o importante de um estabelecimento de trabalho é o seu atendimento. A pessoa pode ir lá, pode não levar nada. Mas se você mostrar para a pessoa que você é uma pessoa boa, que você está ali para atender, não importa se tem ou se não tem, pode ter certeza que ela não levou agora, mas pela maneira de você atender, pela maneira de você se expressar e mostrar que você está com vontade de atender, ela vai voltar. E isso acabou acontecendo comigo. Angela, final do ano chegando, quem quiser presentear, essa é a oportunidade de você adquirir os melhores produtos com o menor preço. Exatamente. Acheia de charme agora, essa semana está chegando muitas novidades, feminino, short, blusa, toda cor. Já a coleção do verão 2014, para carnaval a gente está trazendo muita coisa, principalmente agora para final de ano, que é o que o pessoal mais está pedindo é para final de ano. Então a gente investiu muito, muito mesmo, em questão de roupas para final de ano e a mulherada vai fechar, vai abalar, porque a nossa loja tem o que elas procuram. Então você não pode perder as promoções aí da Acheia de Charme, essa nova loja de carnazeiras que está fazendo o maior sucesso aqui em nossa cidade. Lembrando que a Acheia de Charme traz os produtos diretos do sul do país com exclusividade para Paraíba. Exatamente. E é como eu disse, lá a gente trabalha com peças únicas, você não vai ter aquele medo de se bater com pessoas que vai ter igual a você, que vai ter igual a mim, não, não vai ter. São peças exclusivas com preços maravilhosos, você sai de lá super bem vestido, com preço bem adequado, são roupas excelentes, como eu disse que eu estou vestindo uma roupa da loja e é isso aí. E quem ainda não nos visitou, vá nos visitar, será muito bem atendido por mim, pelas outras meninas da equipe, pela nossa gerente, por todo mundo. Então se você ainda não for nos visitar, nos visite e você terá um bom atendimento. E a Acheia de Charme está aqui para fazer a diferença. Mas eu quero agradecer a sua participação e dizer que a Acheia de Charme está aí para atender a você e você deixa mais um convite, mais uma vez, justamente para o nosso público ouvinte participar e comprar a Acheia de Charme para também economizar e com a roupa de alta qualidade. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade que vocês possam nos visitar. Semana que vem, a partir de segunda-feira, está chegando muita novidade para as mulheres vestidas, short, calça, blusa, vai vir muita roupa. E nossa loja, ela está chegando mercadoria toda semana. Então assim, não se preocupe em questão de, ah, eu vou deixar para aí mês que vem. Não, a gente está chegando novidade todo mês. Então você que está aí, você que ainda não nos visitou, a gente fica de frente às óticas de Nis e a gente está lá para atender você. Então você que está aí, você que quer uma roupa se vestir para Natal, para Ano Novo, nós da Acheia de Charme temos o prazer de vestir você. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de Charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rock Lu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na Rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos.